Ouvir as pessoas com deficiência para oferecer um serviço de qualidade. Essa mentalidade do Mineirão chama a atenção para a importância da valorização da diversidade. Tiago Elton esteve lá no Gigante da Populha e vai mostrar essa iniciativa. Vamos lá ver. Muitos problemas de acessibilidade que enfrentamos no nosso dia a dia surgem porque na maioria das vezes as pessoas com deficiência não são ouvidas como consumidoras e parte ativa da sociedade. Por isso, desenvolver uma mentalidade inclusiva pode ser fator determinante em qualquer tipo. Não somente adaptados, mas que seja respeitado aquele banheiro que é adaptado para as pessoas que dele necessitam. E foi justamente com a missão de melhorar o atendimento para essa galera que a equipe do Mineirão decidiu convocar um cara experiente. Trabalhei em eventos. Somos comunidade aqui na Populha para 3 mil pessoas. Sarará, que nós tivemos quase 40 mil pessoas aqui dentro do Esplanada, festival musical também. Davi César, colaborador institucional do Mineirão e palestrante. E dentro desses eventos eu fui um consultor, um colaborador para traçar a rota acessível, fazer treinamento de equipes, montar uma equipe, colocar uma mentalidade inclusiva dentro do evento. A ideia partiu do Samuel, diretor comercial do Mineirão, após tomar conhecimento da experiência do Davi com a organização e acessibilidade para pessoas com deficiência nesses diversos eventos. Depois que ele sentou e falou assim, olha, não me falaram que a pessoa que eu ia entrevistar, que eu já entrevistei outros para essa área, tem deficiência. E eu estou querendo ouvir esse olhar também. Então eu achei essa visão muito corajosa. Legal. Convocaram o Davi pelo talento, pela qualidade dele. Chama aquela pessoa do Sarará, não sabiam quem era. O Davi César nasceu com a síndrome de Reinhardt, uma desordem genética que se caracteriza pela ausência completa ou de parte dos braços e pernas. Davi é um homem independente, mora sozinho, viaja pelo Brasil fazendo palestras. Ele chegou com a responsabilidade de ajudar a fazer do gigante da pampulha uma casa para todos. Davi, quando a gente fala de pessoa com deficiência dentro do estádio e fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é visibilidade. O pessoal pensa aqui, no muro de vidro, na altura, com que o torcedor vai enxergar ou com a pessoa tampando a visão na frente. Mas nós sabemos que o direito à acessibilidade vai muito além da própria visibilidade dentro do campo. Vai muito além do comportamento do público, é o que diferencia aqui também. Legalmente, o Mineirão, pelos números de acessibilidade e pela normatização que tem que ter, e pela normatização de visibilidade, o Mineirão está dentro. Agora, qual que é o nosso desafio? É o comportamento do torcedor. Torcedor que fica na lateral e a gente perde a visão periférica, torcedor que fica na frente, torcedor que não respeita o banheiro acessível, não percebe que aquele banheiro é feito por uma coisa, talvez por uma higienização de uma pessoa. Matheus é o fiel escudeiro do Davi nessa jornada. Eles estão o tempo todo identificando problemas e buscando soluções para fazer acontecer. Juntos, tem a missão de melhorar a experiência de todos os torcedores e frequentadores do Mineirão. E, claro, mantendo um olhar atento para as demandas da galera com deficiência. Isso gerou um impacto positivo no Mineirão, porque os torcedores, pelo menos, estão vendo, principalmente os torcedores com deficiência, as pessoas com deficiência, olham para ele com outros olhos. Já olham e falam, opa, tem alguém que conhece mais o dia a dia. Não adianta eu falar da pessoa com deficiência, sendo que eu não passo no dia a dia. Esse é o Matheus Ladeira, colaborador institucional do Mineirão. Sou suspeito para dizer, mas nessa história, o Mineirão fez uma grande jogada. Além de conseguir se aproximar das nossas reais necessidades, mostraram que a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho vai muito além do que uma simples obrigação legal. O Davi chega no time com status de especialista na causa e de um profissional com fortes competências, quando o assunto é se relacionar com o público. Pessoal, o Davi não está aqui no Mineirão hoje conversando comigo, como uma pessoa com deficiência que deram emprego para cumprir a lei de cotas. Não, ele está aqui como um colaborador, com uma mentalidade inclusiva, mas para ser um cara que pensa para todos então, né Davi? Sim, o meu propósito aqui é ver o cliente, não o cliente com deficiência ou sem deficiência. Isso para mim é uma mentalidade até segregadora. É ver o cliente frequentador do estádio. Isso aí me faz ouvi-los, ver a necessidade de cada um. E claro, o meu corpo, Tiago, nosso corpo, a nossa condição, meu corpo é uma bandeira. E eu não posso jamais deixar de lado. Então vai ser uma área minha sim, só que é além também do meu trabalho. Eu até tentei arrancar do Davi algumas novidades que vêm por aí. Mas ele é do tipo que gosta primeiro de fazer para depois falar. Dá um spoiler para a gente, vai? Vamos deixar com calma, vamos construir, porque senão eu vou criar muita ansiedade nas pessoas. Eu gosto de ser mais tranquilo. É, mas com o Faça Parte não tem mole não. Falou que vai fazer, o Faça Parte vai vir conferir se fez. É, pode. Eu já convidei você, já te contei algumas coisas. Você vai ser o primeiro convidado. Ainda temos muitas barreiras de acessibilidade para derrubar dentro e fora dos estádios. Mas sem dúvidas, apostar nos talentos e habilidades de quem vive na pele, a nossa realidade é um baita avanço. Para mim isso já é um gol de placa que o Mineirão marca, porque o olhar é diferente. A pessoa que vivencia no dia a dia, ela consegue ter uma avaliação e obter também, ter para ela essa informação dos outros. Porque eles se colocam ali, não é só o outro, eles também se colocam no lugar do outro com maior facilidade. Então, eu creio que isso é um avanço enorme, não só por questões legais, não, é por questão mesmo de pessoa. O Mineirão vai ser, ainda, essa é a minha expectativa, o estádio mais acolhedor do Brasil e do mundo. Esse é o meu objetivo.